Aleluia a Deus, salve os irmãos para a paz do Senhor, amém igreja? Aleluia a Deus de glória, louvado seja o nome do Senhor, nome para a família e irmãs Eu salvo os irmãos na paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome do Senhor Diz que vejo uma guerra Um combate que parece não ter fim Um barulho de disparo, um preço muito caro Estão pagando, querem mesmo ver meu fim Eu contemplo nesse instante A tristeza estampada em teu olhar Já perfeite a esperança Em ninguém tem confiança Quem se a vida for o fim Mas Deus me diz agora Chegou a hora De agir em meu favor Estender as mãos Que te fazem vencedor Deus agir na tribulação Deus agir na perseguição Deus agir quando tudo não vai bem Ele chega a dar um jeito Ele muda a direção Deus agir em tudo pra te ver Feliz, vencendo pra valer E o mal que quer te ver no chão Não promete salvar assim Jesus de paz e mãos Deus agir em tudo pra te ver no chão Ele nos faz muito mais ser vencedor Esse é o nosso Deus que eleja nossas bagagens Eu contemplo nesse instante Deus agir em tudo pra te ver no chão O que você quer no chão A tristeza estampada em teu olhar Já perdeste a esperança Ninguém tem confiança Tens a vida por um fio Mas Deus me diz agora Chegou a hora De agir em teu favor Estender as mãos Que te faz a vencer Não tem paz, meu irmão Deus age na tribulação Meu Deus age na decepção Deus age quando tudo não vai bem Ele chega e dá um jeito Ele muda a direção Deus age em tudo pra te ver, meu irmão Ele crescendo pra valer E esse mal para o meu Deus não é nada Ele entra dentro do teu lado Ele muda a história Ele faz o impossível acontecer É Jesus de Nazaré É Ele que faz, é Ele que faz É Ele que faz, irmão Ele não vai bem Ele chega e dá um jeito Ele muda a direção Deus age em tudo pra te ver Feliz e cedo pra valer E o mal para o meu Deus não No poder de salvar a si Jesus é no céu Ele nos faz Muito mais que é campeão Aleluia Aleluia Eu gosto de agarrar Oh, Jeová Eu gosto muito daquele versículo Que diz Entrega teus caminhos ao Senhor Confia em Ele e tudo Ele fará Anos atrás Eu estava aqui Fazendo o porró O satanás, né? Eu creio que tem muitos aqui Que já dançaram o porró Os unitórios aqui dentro E hoje está servindo Jesus Assim como eu estou servindo Jesus Não tem a coisa melhor Do que servir Jesus, não A gente passa a prova Mas a gente aprova, né? Na presença do Senhor É só bênção É só vitória A faixa delas Quando está ganhando pra falar de mim Vou ficar de pé? Vamos adorar as palmas da mão Bem alegre pra Jesus Oh, Aleluia Hoje eu faço Oh, meu irmão Eu quero só mais quanto Tá ganhando pra falar de mim Me diga, irmão Oh, meu irmão Quando tá ganhando pra falar de mim Quando tá ganhando pra falar de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Tá ganhando pra falar de mim Quando tá ganhando pra falar de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Oh, seu pai Oh, meu irmão Oh, meu irmão Quando tá ganhando pra falar de mim Quando tá ganhando pra falar de mim Quando tá ganhando pra falar de mim Não deixe o inimigo te usar assim Quando tá ganhando pra falar de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Tô estar brincando com fogo A qualquer hora pode se queimar Um homem que Deus surgiu Não foi feito pra tu criticar Tô estar brincando com fogo A qualquer hora pode se queimar Um homem que Deus surgiu Não foi feito pra tu criticar Se eu vou em grego, miserável está falando Se eu não vou, fala que eu desviei Se compro carro, estou roubando da igreja Se eu tô até é porque eu morei Se vou ao monte, diz que não tem sucesso é disso Se eu não vou, tô perto de desviar Vamos fazer um trabalho pra ver se você aceita E da sua vida, que na minha, eu vou cuidar Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Tu não tem nada a ver com a minha vida A qualquer hora pode se queimar Um homem que Deus surgiu Não foi feito pra tu criticar Tu não tem nada a ver com a minha vida A qualquer hora pode se queimar Um homem que Deus surgiu Não foi feito pra tu criticar Se eu fosse você, eu fecharia a tua boca E parava com o mestrado no braço Tu não tem vida pra falar de mim Fica dando uma de sambarão É o miserable, fica achando meu pau É o coitado, cheio de confusão O miserable, tranquequeiro sem caralho Ainda abre a boca pra falar de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixe o inimigo te usar assim Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixo o inimigo de usar assim Quando tá ganhando, não fala de mim Quando tá ganhando, não fala de mim Tu não tem nada a ver com a minha vida Não deixo o inimigo de usar assim Ô, seu pai Ô, tá dizendo que tem aqui Deus de maravilha